Não és tu, sou eu. A sério. A sério, não estou preparada para ter alguém como tu. Sabes que quando tens um... Tu me apanhas um grande susto e a tua adrenalina dispara. E mesmo quando é susto, é que eu sou a tu... Tu me assenta o teu coração a tentar acompanhar a tua respiração. Portanto, com a ansiedade, a única diferença é que esse estado de adrenalina descontrolada dura muito mais tempo. Porquê que decidiste ser médico? Porque sou hipocondríaco e foi a maneira que eu arranjei de fundamentar tudo cientificamente. Ah, claro. Tu também és médico. Também. Também como. Ele faz parte de uma célula terrorista. Espero que sejas mais feliz do que uma lagosta. Parabéns, Otávio. E se fosse ao contrário? Perdoavas a Manuela? Talvez. Mas... Ela sabe que uma vez não se conhece. Para a relação e para ela. Para a relação e para ela. A sombra. E a quebra. E a quebra. E a quebra. Está quebra. Obrigado.